Mais uma obra fantástica, que eu tenho certeza que é muito, mas muito aguardada por vocês, são Sete Pecados Capitais, galera. Tenho certeza que vocês estão aguardando, eu vejo a fanbase de Sete Pecados Capitais, ela é muito, mas muito grande. Eu confesso que eu gosto muito, principalmente do Scanor, é o meu personagem favorito dessa obra, muitos é o Meliodas. Eu sou muito mais o Scanor, diz aí embaixo qual é o seu personagem, mas não é aquela obra também que eu maratono direto, eu gosto de assistir ele tranquilo, é um anime, sabe, para me relaxar e assistir de boa. Ela vai estrear agora na Netflix, eu não sei te falar se é a quarta ou quinta temporada, porque tem uma confusão muito grande quanto a isso. Na Netflix está a quarta temporada, muitos falam que é a quinta, então fica a seu critério, só sei que vai estrear na Netflix dublado. A dublagem eu vi que ficou muito boa, são as vozes basicamente quase todas originais, pelo que eu vi, eu lembrei das vozes, eu achei que ficou fantástico. E eu estou muito louco para mim ver esses personagens lutando. Eu gosto muito das lutas deles, tudo. Não é aquela animação primorosa, as primeiras temporadas foram muito melhores, mas galera, o que manda é que a gente vai assistir esse anime fantástico. E parece que eles vão resgatar o Meliodas, tem uma história muito mais envolvente e tal, parece que esse arco está fantástico. Eu particularmente não assisti esse arco ainda, estou ansioso para me ver, parece que esse arco vai ser muito, mas muito foda. E você, o que você acha? O Sete Pecados Capitais está bacana, você gostou da animação, você acha que esse arco vai ser fantástico? Diz aí embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E você, o que você acha que esse arco vai ser fantástico?